Amigos de La Voz Segurina, seu amigo Ivan González, para apresentar-lhes uma entrevista com o barranquino e empresário Elias Sucar. Antigamente rodava por aqui e hoje serve comida, uma ótima comida. Quero parabenizar a Elias Sucar pelo belo trabalho e organização. Está de parabéns e que isso não saiga de aqui. Muito obrigado. Um grande abraço, Elias. Obrigado. Amigos de La Voz Segurina, seu amigo Ivan González, esta vez gratamente acompanhado do empresário barranquino Elias Sucar. Elias, bem-vindo. Que gosto. O gosto é meu. Me pedi comentar que vivimos em Barranquino toda a minha família há mais de 55 anos. Desde muito jovem estudiei em Barranquino. E a minha família estudiei em um colegio que estava atrás do Colegio de San Julián, que se chamava Federico Flavo. Daí passei ao Experimental, que era um super colegio. Sim, sim. E daí competi em várias oportunidades em pintura, ganando a maioria das vezes. Bem. Que bom. Depois estudiei parte também no Colegio de Arnaiz. Estudei uma formação atlética bastante interessante, chegando a ser campeão nacional em 10.000 e 5.000 metros. Caramba. Sim, record nacional. Excelente. Bom, daí fui a Buenos Aires a estudiar Economia. Regresé com uma fábrica de soda. A soda em sifones, que aqui não se conhecia muito. A pesar de que os abuelos sim os recordavam, porque isso era até o ano 40, 50, em Perú existia isso. Foi uma novidade com muito êxito. Até que eu cheguei a ter as posadas de Los Ángeles. Que já todo mundo conhece. Que temos três, mais o trenzinho de Guadalupe. Não me posso quejar. Você é um dos empresários que apostaram por ficar em Barranco, certo? Foi uma época super difícil. Os 80, 90, fazer empresa no Perú era muito forte, muito difícil. Como assim nasce a posada de La Ángeles? É um nome curioso. Sim. Nascido a raiz do mudança que teve que passar de Glorieta, que já não me pertenecia, a um novo nome, e a raiz das vendas dessas famosas esculturas de Ángeles, decido cambiá-lo a Posada del Ángel. E com a Posada del Ángel, quantos anos já tens, Elías? Fácil, 25 anos. Barranco, que te inspira Barranco? Por que é tão entrañable para ti? Barranco, como todos sabemos, a maioria de nós, cautiva. Barranco é cautivador, não somente para nós, também para os extranjeros. E eu te comentava em um momento dado que González Búnez faz referência a um censo de 1878, onde mais do 70% dos que habitavam Barranco eram extranjeros, sobretudo do corpo diplomático. Barranco tem uma espécie de mística, que se respiram uns aires muito distintos ao resto da cidade de Lima. Hemos tido duas guacas frente ao mar, que agora desapareceram. Uma estava em passagem de Barranco, do padre de Barranco, e a outra estava em Glasmita. Uma guaca à luna e uma guaca ao sol. E aíás, e conheciste personalmente ao historiador Búnez? Eu tive a grande sorte, porque é uma grande sorte de conhecê-lo muito bem. Uma pode dizer que conhecê-lo de vista. Não, 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 o conhecê-lo super bem, falamos muitíssimos temas. Acá tenho como referente a sua última obra. Esta é a última obra de Gonzalo. Depois temos a última edição de Gonzalo Búnez e a anterior do anterior. Uma dedicada a César Vallejos, porque Vallejos vivia em Barranco também. E a Mariategui, não? José Mariategui também vivia em Barranco. Ele teve o tempo, o tino, muito poucos historiadores, de poder relatar todos os personagens peruanos que viviam em Barranco. E, de verdade, não há um que se escape. O historiador Búnez tem uma escritura bastante sabrosa. É muito atrativo ler. É correto. É uma linha que narra sobre as tradições peruanas desde um ângulo mais moderno. Eu diria até mais rico, porque agora temos mais histórias também. Tem que entender. Em este momento em que o mencionamos, Barranco deveria render homenagem. Eu te comentava que o famoso molino, que está na entrada de Barranco, se o devemos a ele. Porque ele colocou a cidade dos molinos. E você se pergunta por que, se não vemos molinos. Porque realmente, quem não conhece a história de Barranco, ninguém sabe que em Barranco havia, por menos, 16 molinos. Deberíamos tenerlo como símbolo. Deberíamos homenajearlo, como te repito, porque ele morreu há como cinco ou seis anos atrás, com muita pena, porque estava por editar uma última edição. E eu estou tratando de colaborar com a família para que saiba ao ar em qualquer momento. De hecho, Barranco nasce na República, não? É correto. No, Barranco é a República. Barranco é 1874, que é o ano que nasceu nosso querido José de Gure. Nosso poeta. Nosso poeta. Así que, bueno, quem não conhece um pouco da história, eu recomendo aqui na Posada del Ángel, quando gostem, eu posso alcançar estas revistas para que vocês, aqui mesmo, leam e se informem sobre o que foi Barranco e o que é Barranco. E o potencial que tem. Porque Barranco é o potencial. Barranco não quer confundir o tradicional com o estático. Não, o tradicional tem que ser com uma atitude amplia da palavra. Quer dizer, bom, melhoramos, temos um potencial turístico, fazemos de Barranco. Como foi República, em seus origens, temos que manter, sobretudo os parques, jardins, algumas avenidas, com coisas ornamentais de época, para que não perda a essência. O rio nos leva de vantagem em algo. Todos os postes são ornamentais. Realmente, eu gostaria que Barranco utilize esses postes ornamentais. Bom, de repente, nos ordenamos, os vecinos, as autoridades, fazemos uma boa sinergia. E por que não, materializarlo, em bem do distrito, em bem de todos os vecinos, e de todo aquel que vem a Barranco. E que quer, que quer ir a Barranco. Porque isso de querer a Barranco, o que você vai entender quando você participa, você executa obras para Barranco. Eu acho que entre os barranquinos devemos apoiar. Cuidemos também de que os locais mantenham um orden, porque tudo tem que ter um orden. Claro. a discoteca, os bares, a qualidade dos restaurantes. Tudo isso vai acompanhado de uma boa imagem. Passeando por aqui, que agora também vamos acompanhar esta entrevista parte de tu decorado. Como assim, tu te inspiras em este decorado que não é comum. Não se vê no restaurante de tu decorado como que tu não tens. é original. Eu não me copie a ninguém. Isso fluiu. A mim me gostam personalmente das antigüedades. Eu vim de uma família tradicional, clásica, de decorados barrocos, que a minha família pode manter durante os anos. E sempre estive vinculado aos moobles, às lâmpadas, às alfombras, às estatuas. E que a mim me parece que dá um toque muito bom para a minha casa em personal. E algo que eu trouxe também a minha posada. Algo de isso, da essência da minha família, eu trouxe aqui para os locais. E é pegado. E curiosamente, quando estive em Europa, o único lugar onde eu encontrei algo similar a minha família foi na Alemanha. Em França. Ah, sim? Sim. Não, não. A partir de qualquer idioma, os franceses ou os alemães são frios. Os alemães são frios, não? Não. Uma calidez incrível. Foi o único lugar em toda a Europa que eu posso dizer que se asemeja algo com o que eu tenho. Quando um ingresa aqui a La Posada o que o Ángel não é só tem uma carte variada de alimentos e bebidas, mas também pode desfrutar de as coisas que decoram este restaurante, não? A categoria de restaurante, não é? É, assim, é restaurante bar e, na verdade, é café cultural, restaurante bar. Essa é a definição total a qual a qual nós nos abocamos. A cultura, ao restaurante e acompanhado com uns bons meninos peruos. Como tem que ser. de verdade, é grato conversar com pessoas que amam a seu distrito, que, na verdade, são bons para dizer a verdade. Permitem-me, Elías, felicitarte, por favor. Não, te agradeço. E reconhecer este trabalho. Não, não, te agradeço porque se falamos de este gran historiador, José Búlnes, também poderíamos falar de grandes pintores que temos e que temos. Bom, a asociación civil, a voz segurida, em realidade, está buscando as oportunidades como estas para poder servir de puente entre a autoridade e os vecinos ou entre vecinos e vecinos para poder desenvolver o potencial que tem Barranque. É correcto. É correcto. A ver, que Barranquino que ha passeado por aqui, por el Malecón, por San Peña, por el Puente de los Suspiros, por la Ermita, a quem não se tem enamorado ou lhe deu ganas de enamorar? Sim ou não? É verdade. É certo. A tradição é essa. E que se sente, né? Se sente, claro. Invita ao romance. Acá há artistas que estão decididos, como o caso de Fernando Samané, Víctor Delfín, de donar obras de arte e ponerlas em remate ou em licitación para que a gente os possa adquirir e, com esses fondos, tratar de melhorar as coisas que hemos comentado. A colación deste comentário, Elías, queria comentar também de que estamos trabalhando com os artistas barranquinos, para poder fazer um grande evento de uma grande exposição e esperamos que seja no Museu Pedro de Osmo ou em outro lugar que o município nos possa aceder para poder reconocer e valorar o trabalho, o gran trabalho que fazem eles. Se tiveras que mencionar, além do Sr. Bulnes ou do Sr. Amigo Samané, a outro barranquino que chama a tua admiración, a quem nos podrias mencionar? A Suárez Vertis também. Álvaro, né? Álvaro Suárez Vertis, um grande pintor. Sim, sim. Muito querido. Sim, sim. Álvaro, o temos conhecido. Depois está Eduardo Vega Posada, um grande poeta em seu momento, que já faleceu também. Há muitos personagens na verdade, em Barranco. Podríamos mencionar a a mãe de nosso querido amigo Ana Purí, a Sra. Elvira, a Alcón, outra grande poetisa e escritora. Hay que reconhecerla também. Agora, Elías, permíteme por favor, a nome da Asociación Civil a Voz Segurina, entregarte este pedido de plata, por favor, para nos recuerdes con cariño, nos tengas presente. No, te agradezco muchísimo. É um lujo, não vai ser a primeira nem a última entrevista. É um honor, é verdade que sim. Algumas palavras para nossos amigos? Bom, acho que temos falado de tudo um pouco, há muito que falar, há uma segunda etapa, uma segunda oportunidade que me des, e podemos mostrarte alguns lugares de Barranco que eu gostaria que se tome em conta para que a futuro isso seja um realce, mais para Barranco. Assim que, espero que em algum momento nos coordinemos para uma segunda entrevista. Por supuesto. até a próxima, amigos. Obrigado por seu tempo também. Até a próxima. Até a próxima.